Olá, a Ação Cidadania Inclusiva atende famílias de pessoas com deficiências na zona rural de Terezina. Receita Federal alerta para os golpes envolvendo a declaração do imposto de renda. E autoridades chamam a atenção sobre as áreas de risco nesse período chuvoso. Agora, no Alep TV, segunda edição desta sexta-feira, 5 de abril, já está no ar. Boa noite. A Associação Prismas realizou hoje o Cidadania Inclusiva, uma ação para atender famílias de pessoas com deficiências, em especial as pessoas com autismo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva, participou do evento. O povoado Santa Luz, zona rural de Terezina. O objetivo é promover a inclusão, o respeito e a cidadania. Durante a ação, foram disponibilizados vários serviços para a população que mora na região. Comunidade muito carente, onde não há posto de saúde, onde não há a questão da documentação. E hoje, junto com a Prisma, para nós foi um prazer muito grande trazer a família, a criança e o autismo para cá, para esse evento. Por quê? Porque tem muitos benefícios que nós não conseguimos no dia a dia. Vamos sair daqui e vamos tentar atirar e não conseguimos. E aqui não. Hoje você tem aqui a maioria dos trabalhos disponibilizados pela Secretaria de Segurança, Corpo de Bombeiro, a própria SEMEL, SEMCARP, o pessoal do CRAS, a saúde, a educação e o lazer. Para nós foi um prazer receber todos esses trabalhos aqui na nossa comunidade. É um evento de fundamental importância. Não só a comunidade está sendo atendida, mas cerca de 17 comunidades que compreendem essa região aqui. Então, tem esse atendimento hoje aqui. Nós estamos trazendo palestras, oferecendo serviços à população, emissão de carteira de identidade, emissão de carteira do autista, aqui o CRAS, Defensoria Pública. Ou seja, descentralizando os serviços, fazendo com que a comunidade, as comunidades que compreendem essa região, elas possam ser atendidas aqui sem se deslocar à Terezina. É dando acesso a essa população, fazendo com que os serviços públicos possam estar mais perto da população, facilitando assim que a população tenha acesso a esses serviços, volta a dizer, sem precisar se deslocar à Terezina. É a gente descentralizando os serviços de inclusão que o Estado do Piauí hoje oferece à população. A Associação Prismas existe há três anos e, atualmente, 28 voluntários fazem parte do projeto. Esta é a primeira edição do Cidade Inclusiva realizada no povoado Santa Luz. É um evento singular. A comunidade precisa ser acolhida, precisa entender seus direitos, precisa receber o poder público e as políticas públicas mais próximas. Então, nós sempre fazemos eventos de treinamento parental, orientação jurídica. A gente tem grupos de famílias que são acolhidas a todo tempo. São 17 comunidades que estão sendo abraçadas. A maioria delas não tem acesso à internet com facilidade, porque a área aqui é meio isolada. Mas aqui a gente está trazendo o poder público e as políticas públicas. Aqui a gente está tendo treinamento sobre primeiros socorros com o corpo de bombeiros, corte de cabelo, vai ter um trenzinho para brincar com as crianças. A gente está tendo orientação jurídica de como fazer divórcio consensual, retirada e atualização de documentos. Então, é uma festa das famílias, não só de pessoas com crianças com autismo, mas outras deficiências também. E a gente fica muito agraciado em ter o município e o Estado abraçando essa causa nessa data tão importante, que é o mês de conscientização do autismo. Que, claro, autismo não é só autismo, tem outras comorbidades que vão além do espectro. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado estadual Franzé Silva, esteve presente no Cidade Inclusiva e ressaltou a importância das políticas públicas de inclusão das pessoas com autismo no Estado. Primeiro, parabenizar a Prisma, que é uma entidade que se dedica a esse processo de inclusão, especialmente nas comunidades. Aqui estamos na zona rural de Teresina e trazendo uma série de ações que colocam aí a necessidade de aproximar as políticas públicas da população mais vulnerável. sempre faço questão de acompanhar essas atividades para que a gente fortaleça esse tipo de iniciativa. Não só da Prisma, mas também de outras entidades que têm esse olhar de aproximação com as famílias, especialmente nas zonas mais remotas da nossa capital. Lá no centro da cidade é mais fácil ter acesso a algumas ações e serviços públicos. No momento em que as entidades trazem os serviços para a zona rural, para os bairros periféricos, isso faz com que a gente possa ter uma aproximação maior com as famílias atípicas, especialmente no campo do autismo. A morte do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, completa três anos amanhã, dia 6 de abril. Se vivo estivesse, ele completaria 61 anos em dezembro deste ano. Firmino Filho era um dos fundadores do PSDB no Piauí. Foi prefeito da capital por quatro mandatos, de 1997 a 2004 e de 2013 a 2020. Também foi deputado estadual e vereador de Teresina. Ele era pai da deputada estadual Bárbara do Firmino, do Progressistas, e esposo da ex-deputada estadual Lucie Silveira. Muitos piauienses ficaram surpresos com as chuvas registradas nos últimos dias. As previsões meteorológicas apontam para mais chuvas nos próximos dias e autoridades alertam para evitar as áreas de riscos e redobrar a atenção. As fortes chuvas registradas em Teresina nos últimos dias provocaram uma série de transtornos. Nas imagens que circulam nas redes sociais, veículos foram arrastados com a força da correnteza. E em alguns locais, houve queda de árvores na via pública. A defesa civil foi acionada para o atendimento das ocorrências. Os bairros mais afetados, Torquatner, Satélite, Lindalma. Então, nós estivemos visitando, inclusive, Boa Esperança também, ali no São Joaquim. E com isso, algumas famílias ficaram ilhadas. Nós estivemos lá, pedindo para que as famílias saíssem e foram deslocadas para a família Solidária. Então, nós vamos incluí-la na família Solidária. Não foi necessário nenhuma levar para abrigo, até porque a gente aconselha para levar para a família Solidária. Então, vai vir mais chuva por aí. A gente pede que a defesa civil tenha o telefone 199. Se não conseguir, muitas vezes está congestionado, liga para o corpo de bombeiro, liga para a polícia. E eles enviam a mensagem para a gente aqui, para que a gente possa fazer o atendimento o mais rápido possível. Em Teresina, alguns trechos possuem placas de sinalização, indicando que são áreas sujeitas a alagamentos. Com a previsão de mais chuvas para os próximos dias, alguns cuidados precisam ser redobrados. Dentro da sua casa, se você estiver, não sai. Se estiver no emprego, na faculdade, fique dentro. Muitas vezes a pessoa diz, não, o posto de gasolina também não é local para você ficar. Até porque a chuva de Teresina tem muito vento. Então, são ventos fortes que atingem uma velocidade que pode ocorrer o risco. Debaixo de uma árvore, debaixo de um posto de gasolina. Então, procure ficar no local. Se você tiver um local como uma padaria, uma farmácia, procure para o local que fica mais seguro. Orientações que também são observadas pelo Corpo de Bombeiros do Piauí. Ao trafegar em ruas e avenidas alagadas, os riscos se multiplicam. Neste momento, a nossa preocupação se volta para os pontos de alagamento e eventuais árvores que venham a cair diante de chuvas com vento. Quanto aos pontos de alagamento, que já é conhecido em nossa capital, é importante orientarmos os motoristas que, quando sendo surpreendidos por um destes pontos, procurem adotarem as marchas de força dos carros. Primeira, segunda, não desligar o carro para ver se consegue sair. Vendo que não consegue sair, a saída é procurar o apoio, é ligar, acionar o Corpo de Bombeiros para que a gente possa prestar o socorro. Esses pontos de alagamento se formam muito rapidamente por conta da impermeabilização do solo e, como essa água não é escoada pelos canais adequados, terminamos encontrando esses pontos em vários locais na cidade. Então, os motoristas e as pessoas, os pedestres, têm que ficar atentos a esta situação. Ocorrências relacionadas a descargas elétricas, com a queda de fios energizados na via pública, também são registradas durante o período chuvoso. Na maioria das vezes, quando o fio termina quebrando, quebrando um fio, tocando o chão, na maioria das vezes, a rede desliga. Mas isso não é uma certeza, né? Dependendo de determinadas circunstâncias, o fio pode ficar energizado e também apresenta risco à população. E atenção, a Chesf, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, anunciou na tarde de hoje que abrirá a vazão da barragem de Boa Esperança, que já alcançou mais de 92% do seu armazenamento. De acordo com a companhia, em virtude da previsão de ocorrência de chuvas na bacia do Parnaíba, a vazão será elevada ao patamar de 800 metros cúbicos por segundo a partir de amanhã. Em caráter preventivo e com o objetivo de minimizar possíveis impactos, é importante evitar a ocupação de áreas situadas nas planícies de inundação. A companhia segue monitorando a situação. Já chegamos ao período de reunir os dados e realizar o nosso imposto de renda. Ao mesmo tempo, todos que precisam entregar dados para a Receita Federal precisam ficar atentos para não cair em um golpe criminoso. Confira na reportagem. Começou o período para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física e com ele a busca pela antecipação da restituição. A antecipação é um serviço que permite ao contribuinte receber a restituição antes dos lotes regulares, com custos associados como juros e IOF, que podem variar entre 1,5% e 2%. Ao mesmo tempo em que a antecipação pode parecer tentadora, é importante estar atento aos riscos e armadilhas que podem surgir nesse processo. O que tem acontecido muito, sempre aconteceu na verdade, o envio de correspondência para a residência do contribuinte. Então eles fazem uma carta falsa, às vezes até utilizando a logomarca da Receita Federal. O contribuinte achando que aquilo se trata de uma cobrança em relação ao Imposto de Renda, que é essa fase que nós estamos vivendo até o dia 31 de março, que é o prazo de entrega da declaração, o contribuinte acha que a Receita Federal está encaminhando para a sua residência a cobrança em relação ao Imposto de Renda devido. E a pessoa, às vezes, tem imposto a pagar todos os anos, já tem aquele hábito de pagar o Imposto de Renda. E, enfim, por uma questão de... na tentativa de tentar resolver um eventual problema, em sua vida fiscal e tributária, ela acaba fazendo pagamento, se for um boleto, ou às vezes eles pedem para você acessar um determinado link, que é um falso link, onde é gerado um boleto falso, e o contribuinte acaba fazendo o pagamento desse valor indevido. No momento que você vai fazer a entrega da sua declaração do Imposto de Renda, ali pelo aplicativo e tudo, já vai falar se você vai ter ou não dinheiro a ser recebido. Então, fique atento a isso também, para que você não caia a golpe. Então, se você não tem dinheiro a ser recebido ou nada disso, a Receita não vai lhe enviar uma mensagem no WhatsApp ou em rede social, lhe pedindo dados ou nada disso. Então, sempre fique atento a todas essas questões, para que você não caia nesses golpes, para que você não acabe no prejuízo. Os golpistas se aproveitam da pressa em receber a restituição e também de estar regularizado com a Receita Federal para roubar dados e dinheiro das pessoas. É fundamental verificar a origem das informações, nunca fornecer dados pessoais em mensagens suspeitas e sempre verificar a veracidade no site da Receita Federal. A gente tem que tomar mais cuidado em relação a esses golpes. A gente tem que sempre procurar o canal oficial do governo, então, ali pelo site do próprio golfe.br, ou então, o site da Receita Federal, para você conseguir fazer a restituição de uma maneira adequada, de uma maneira oficial. Então, tem que tomar muito cuidado, por exemplo, para que você não caia em nenhuma mensagem em rede social ou em nenhuma isca desses golpes que acabam acontecendo ao longo desse período, para que você faça uma antecipação ou algo que não existe. Então, sempre procure os canais oficiais, para que você tenha a restituição sem problemas. O principal impacto é o prejuízo financeiro, porque a Receita Federal não tem responsabilidade nenhuma e nem controle sobre esses fraudadores. Eles estão aí, a internet é livre. Então, enfim, o que nós fazemos, e junto com vocês da imprensa, a gente tem feito e tem massificado na medida do possível, é informar a população que realmente não faça nenhum tipo de contato, nenhum tipo de acesso, que não seja pelo site oficial da Receita Federal. Na dúvida, se não souber utilizar o site, se não souber, não tiver a habitualidade, busque uma unidade nossa de atendimento, ou então entre no chat da Receita Federal para tirar a sua dúvida, mas jamais faça algum tipo de, principalmente, pagamento. E também não insira seus dados sigilosos, dados fiscais, que a Receita Federal também não faz esse tipo de procedimento. E você vai ver no próximo bloco, Motoristas por Aplicativo compartilham localização como medida de segurança em Terezinha. As leis têm papel fundamental na construção de um Estado mais justo. A Assembleia Legislativa do POI representa o povo no debate e na elaboração de leis que impactam positivamente na vida da gente. como a lei que garante sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista em todos os cinemas de todo o POI. É maravilhoso poder contar com uma sessão especial, uma sessão voltada para pessoas e crianças com aspecto autista. A Rebeca e a Louise adoram. Leis como essa garantem mais qualidade de vida e inclusão e fazem pessoas como a Rebeca e a Louise mais felizes. O poder das leis é vida para a sociedade. Estamos de volta com a LEP TV 2ª edição. Em busca de uma alternativa que proporciona uma maior segurança, motoristas por aplicativo de Terezinha criaram um grupo onde compartilham a localização enquanto trabalham. Vamos conferir na reportagem de Felipe Leal. O Águia Uber surgiu em fevereiro de 2017, com o objetivo de monitorar e garantir maior segurança aos motoristas por aplicativo de Terezinha. Atualmente, 17 trabalhadores fazem parte do grupo. Por conta do aumento da violência e da quantidade de assaltos, a categoria procura redobrar os cuidados diariamente. Como a gente tem um grupo, a gente compartilha localização em tempo real via WhatsApp. A gente utiliza um aplicativo de rádio, que é via internet. Quando a gente está em deslocamento com os passageiros, antes da gente chegar ao ponto de embarque, a gente procura parar antes, dependendo da localidade, principalmente à noite. Tem algumas áreas da cidade que são um pouco mais perigosas para trabalhar, então a gente para antes, procura observar se não tem alguma suspeita e a gente vai e embarca. Caso a gente se sinta, por acaso, como é que eu posso dizer, esteja receoso da corrida ou do local de desembarque, a gente comunica via rádio para a galera monitorar a viagem até o destino. O Anderson é um dos idealizadores do grupo. Ele fala como surgiu a ideia e as ferramentas usadas para realizar o rastreamento dos veículos que são roubados. O WhatsApp ultimamente está dando muito bloqueio, está dando muito, não está atualizando a localização em tempo real. E aí a gente conversou com o grupo, a gente, administradores, conversamos com o restante do grupo e a gente fez agora uma parceria. Eles estão colocando os rastreadores no nosso carro e agora a gente está tendo a localização em tempo real. Todos que estão no grupo, a gente sabe a localização de todos, todos têm o seu login, mas só um da gente tem o login de todos. Caso aconteça algum assalto, algum sinistro, que aí precisa bloquear o carro, a gente faz o bloqueio do carro. Além da rede de monitoramento, o grupo Águia também presta suporte aos trabalhadores em caso de acidentes de trânsito e problemas de saúde. A gente faz um fundo de reserva, onde todo mês a gente tem aquela participação de cada participante, num valor X, e com esse dinheiro a gente está podendo comprar uma cesta básica, caso algum participante do grupo fique doente, caso algum participante do grupo se envolva num acidente de carro, onde venha a ter prejuízo no seu carro, que é o ferramento de trabalho dele, a gente pode estar dando uma ajuda em consertar o carro. Caso de doença, a gente compra uma cesta básica, ajuda com remédios. A gente também faz algumas ações sociais ao decorrer do ano, com esse dinheiro comprando cesta básica, ajudando alguma casa de... alguma entidade social, né? Então, a gente tem essa mensalidade em volta para a nossa ajuda, do dia a dia, na ajuda dos participantes do grupo, onde, infelizmente, de vez em quando acontecem alguns acidentes, né? O carro fica com alvarias, às vezes, na época da pandemia, nós tivemos muitos participantes que pegaram o Covid, e aí ficavam sem trabalhar, e ao decorrer de sem trabalhar, né? A gente vive do que ganha do dia a dia, e com a mensalidade a gente podendo ajudar o participante, está comprando a cesta básica, comprando remédio, ajudando a vida da família do participante do grupo. Morar fora do país é um sonho para muitos brasileiros. Ganhar dinheiro e ter qualidade de vida são alguns dos principais atrativos para quem deseja viver no exterior. E muitos piauienses estão deixando o Estado para buscar uma vida melhor, mundo afora. A Paula deixou de ser assistente social em Esperantina, no interior do Estado, para virar faxineira nos Estados Unidos. Mas a piauiense, que está na terra do tio Sam desde 2015, não se arrepende de ter feito a mudança. Primeiramente, eu vim passear, depois eu resolvi vir para ficar, no intuito de ter uma nova vida, conhecer uma nova cultura, e fui ficando, e já são nove anos aqui, já tenho uma família, já tenho raízes aqui, né? Mas, assim, eu confesso que eu nunca consegui acostumar com a cultura americana, é extremamente diferente da nossa. Eu gosto da nossa cultura, eu gosto do nosso jeito de viver, gosto do nosso calor brasileiro, de abraço, de festas infinitas. A decisão de Paula também foi tomada por muitos outros cidadãos aqui do país. O Ministério das Relações Exteriores estima que mais de 4 milhões e meio de brasileiros vivam fora do Brasil, e outros tantos também querem ir. O que, na visão deste cientista social, reflete as principais aspirações da nossa sociedade, e que muitos não encontram aqui. Melhor qualidade de vida, salários justos, segurança, e oportunidades de crescimento também, que ainda é de pouca monta no nosso país. A gente falha muito, muito na área de segurança, na área da educação, a gente falha muito também, embora a gente tenha avanços. Já na área de saúde, o SUS é um sistema que é copiado, tentado ser copiado no mundo inteiro, mas ainda deixa falhas. A cereja do bolo mesmo são os Estados Unidos, porque eles vendem para o mundo inteiro uma publicidade de superpotência, de um país livre, onde você tem liberdade para toda e qualquer coisa, onde as leis também funcionam, e rápido, os Estados Unidos, Portugal, pela facilidade da nossa língua também. Um outro problema que tem feito muitos brasileiros decidirem sair do país é a falta de oportunidades em algumas áreas do conhecimento, como a ciência. Muitos pesquisadores com carreiras promissoras saem do país por falta de incentivo e de estrutura, um fenômeno que recebeu até um nome, é a fuga de cérebros. A Joana é bióloga, formada na UFIP, hoje ela é pesquisadora na Universidade de Oxford, na Inglaterra. A falta de investimento nas instituições superiores brasileiras foi crucial para ela tomar essa decisão. As minhas decisões de mudança para a Inglaterra, na verdade, primeiro eu fui aos Estados Unidos, depois eu vim para a Inglaterra, basicamente foi a falta de incentivo no Brasil. Hoje eu atuo como pesquisadora, trabalhando com oncologia, tentando descobrir como que o câncer se inicia, como que o câncer começa. E, embora seja muito difícil trabalhar com isso no Brasil, nós temos alguns grupos que inspiram a gente em seguir essa pesquisa. E o meu intuito maior, embora com todas as dificuldades, é tentar transformar essa ciência do Brasil, tentar transformar essa ciência focando principalmente no Nordeste, de onde eu sou, querendo que a gente consiga alavancar o Nordeste, alavancar a pesquisa brasileira e parar de ser fonte e a gente vai passar a ser autores da nossa própria história. E esta fuga de cérebros traz perdas significativas para o país. O país perde muito, muito. A gente vê pessoas, famílias que se separam em busca dessa condição, dessa melhoria de vida. Ah, eu vou para ajudar e fico mandando. E eles conseguem mandar dinheiro para cá para as pessoas que ficaram, ter uma vida, uma condição melhor de vida. Coisa que, se você fica no Brasil, com as profissões de vanguarda, com as novas profissões que estão nascendo também, você não alcança, você não galga essa condição de ajudar a própria família. Mesmo com os desafios da realidade brasileira, Paula sonha em um dia retornar. Você vive normalmente, você é tratado por igual, é respeitado. E é isso. É maravilhoso viver aqui, mas tenho muita saudade do meu país e quero voltar. Um beijo para todos. Vamos falar de cultura. É que iniciou uma exposição imperdível no Museu do Piauí, no centro de Teresina. É a exposição de miniaturas de barcos, uma verdadeira imersão na história da carpintaria e marcenaria naval. Veja. O museu é um local vivo e uma prova disso são as exposições frequentes, como essa de miniaturas de barcos. Uma verdadeira imersão na história da carpintaria e marcenaria naval, com maquetes em escala reduzida. Eu comecei a fazer esses trabalhos durante o período da pandemia. Eu procurei ocupar meu tempo fazendo alguma coisa que me desse prazer. Primeiro lugar que me desse prazer. Então, como eu já vi há algum tempo estudando as questões da pesca artesanal no litoral do Piauí, então o que me mais despertou foi a construção naval, a carpintaria naval. Aí eu comecei a fazer o parco a princípio, de forma experimental, ainda naquela de ver que material utilizar. Porque no período que estava tudo fechado, eu comecei a fazer com papelão, papelão e madeira. E logo em seguida, como não tinha mais papel, eu vi que eu tinha condição de fazer, e eu poderia escolher dentro daquelas embarcações, aquelas que mais me chamavam a atenção. Como eu também sou historiador, então eu comecei a reconstruir, eu não digo reconstruir essa história, porque requecer não reconstrói. Mas eu procurei exatamente as embarcações que fazem ou fizeram parte da história a nível mundial. A exposição organizada pelo artista e historiador piauiense, Ulisses Lima, encanta. Com réplicas detalhadas de embarcações históricas, a diversidade de modelos permite uma viagem no tempo, vendo as técnicas e a beleza da construção naval ao longo dos séculos. A partir do quinto barco, foi que me veio a ideia de mostrar isso para o mundo, para a população, principalmente para os amigos que estavam ali no meu entorno. E eu digo, eu vou mostrar o que eu estou fazendo. E eu comecei a divulgar através das redes sociais, esse trabalho. E eu vi que havia uma certa aceitação, eu digo, bom, eu vou enveredar por aqui. E aí eu comecei a trabalhar exatamente aquelas embarcações que não só fizeram parte da história, mas as embarcações que tinham planos de construção, para que eu pudesse ver como elas foram projetadas e a partir dali eu ver que material eu colocar nessas embarcações e reconstruir essas embarcações, porque muitas delas nem existem mais. O Museu do Piauí sempre está apresentando uma novidade, além de estar apresentando as obras de artes plásticas, de pintura, por exemplo, que você acabou de falar. Nós temos esculturas, são maquetes importantíssimas, que cada peça dessa tem um históricozinho da peça, explicando, ele fez uma pesquisa minuciosa mesmo. Então, é assim, é importantíssimo que o nosso público estudantil, principalmente, que é o nosso público alto, esteja aqui durante esse mês, conhecendo mais a respeito das embarcações que contam a história, né, do mundo, né. A exposição de miniaturas de barcos estará aberta ao público até o final deste mês, no Museu do Piauí, com o valor acessível de apenas R$ 5,00 para a taxa de visitação. Nós temos uma equipe que faz essa manutenção, essa conservação, praticamente diária, né. Então, a gente precisa de recursos. E esse recurso, nós recebemos por meio da taxa de visitação, que é uma taxinha irrisória, de apenas R$ 5,00, né. Você tem a oportunidade de estar vendo uma exposição de curta duração como essa, além de estar visitando o arceiro do museu, que fica, na sua maioria, no segundo piso do museu. E você está fazendo uma imersão na história, na sua história, na história do Piauí. Cada peça dessa conta uma história de uma época. Então, assim, é muito importante que a gente tenha conhecimento da nossa história para a gente realmente exercer a cidadania. está também falando a respeito da nossa história para as outras pessoas que vêm de outros, até de outros países, né. E a gente fica por aqui. E para rever nossas reportagens, você pode acessar o TV Alep Play pelo site ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Você ainda pode acessar nossas redes sociais pelo Instagram e Facebook e mandar sua sugestão de pauta através do nosso WhatsApp. Uma boa noite e um bom final de semana. e um bom final de semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí